Aqui na capital, um idoso de 83 anos, olha só o que aconteceu, preste atenção. Teve um carro furtado da garagem da própria casa dele. O carro foi levado da garagem desse idoso de 83 anos. Se não bastasse, se não bastasse, o que aconteceu? Ele descobre que o filho é dependente químico, dependente químico, e foi o próprio filho que praticou o crime e saiu para a rua para vender o carro para alimentar o vício. Ele pegou o carro, deixou penhorado, olha só, numa boca de fumo. O que pode custar? Quanto que ele comprou de cocaína, pasta base ou maconha? Vamos colocar uma cabeça de... uma pedra, vamos falar assim, uma pedra. Aqui na região, nós tínhamos muitos dependentes, hoje acalmou. Eles mudaram de local. O número continua o mesmo ou maior, mas eles mudaram de local. Aqui custa quatro, cinco reais uma pedra de crack para deixar o cara viajando um certo tempo. O que é que pode custar um... uma cabeça de maconha? Um sacolé de cocaína? O que é que pode custar? Ele vai deixar um carro do pai penhorado numa boca de fumo para matar o vício. Para matar o vício. O José Porto acompanhou para e passo esse acontecimento aí. O José Porto acompanhou para o vício. A ação da polícia partiu de um boletim de ocorrência que foi registrado pela própria família. O senhor, que é um idoso, já tem 83 anos, acordou pela manhã e percebeu que na garagem, na casa, o carro da filha não estava. Esse é a HB20. Ele comunicou o fato para a filha, percebeu que ela tinha usado o carro dele e não o dela e que esse carro até então a suspeita é que ele teria sido roubado ou furtado. A família já vivia uma apreensão em um julema muito grande, que era já um sumiço de um rapaz, ou seja, um filho desse senhor também. Há dois dias ele estava fora de casa. Ele tem sérios problemas com dependência química e a partir disso a família já estava com pânico e tentando descobrir o paradeiro desse rapaz. Após a convecção no boletim de ocorrência na polícia, os policiais militares do 10º Batalhão acabaram encontrando esse carro na região da Miguel Sutil. Ele estava em circulação com esses dois rapazes e foram presos pela polícia. A polícia também localizou o rapaz que seria aí, o usuário de drogas, que já estava desaparecido há dois dias e ele revelou uma história para a polícia. Ele pegou esse carro, sem avisar para a família, treino num ponto de venda de drogas, uma boca de fumo e comprou R$ 50,00 em pasta base de cocaína e também maconha. E ele deixou esse carro lá. A princípio teria emprestado o carro e eles devolveriam o carro dele por volta de 5 horas da tarde. A polícia suspeita que, no caso, o usuário teria trocado o veículo, que tem um alto valor, por entorpecente. Agora a família, pelo menos, resolveu a situação. Conseguiu pegar o carro de volta e também encontrar esse rapaz, que a família já estava desesperada quanto a isso. Dos dois conduzidos, um deles já é criminoso. Ele é, inclusive, tornozelado, ele usa, já é monitorado pela justiça e também pela segurança pública, justamente pelo crime de tráfico de drogas. Já teria várias passagens como traficante e já também uma condenação por tráfico de drogas. O outro também teria ligações com o tráfico de drogas. O caso já encaminhado, a família é caro, né? O objetivo maior é conseguir tirar esse rapaz das drogas, da dependência, e encaminhá-lo para um tratamento. Vai depender muito dele. Mas a família, de alguma maneira, está mais aliviada por ter encontrado esse homem e também recuperado o veículo, que a princípio é suspeita e que tinha sido furtado. Mas é uma história ainda que a polícia vai aprofundar para saber de fato o que aconteceu. A suspeita principal é de que ele teria trocado esse carro por drogas numa boca de fumo. Com as imagens do Evaldo Santos e o Papo e o Técnico do Moisés, José Porto para o Cadeia Neles.